Qual foi o lutador mais pesado que o senhor lutou aí? Tinha muitos, muitos pesados. O Zubu, o Hilário, o Eucanã, do Pará, tudo tinha 90, 100 quilos. Eu tinha 72 quilos. Lutava com todo mundo, não queria nem saber. Programou, eu estava subindo no rim. Mestre, qual foi, na sua opinião, qual foi a sua luta mais difícil? A minha luta mais difícil mesmo, eu amei de falar, teve duas lutas difíceis. Foi a do Cacho, que eu respeitei muito, mas eu venci. E a do Zulu aqui, em Brasília, que ele me machucou muito. Eu não tinha noção como é que fazia a luta. Acho que não tinha um segundo competente para me orientar, que era para fazer a luta mais agarrada. Levar ele para o chão, que ele é fraco do chão. Aí eu deixei a luta solta, ele batia muito, bateu muito na minha perna, machucou muito a minha perna. Quase eu fui, mas eu resisti, e ele me deu um estrangulamento, eu saí. Nesse mesmo estrangulamento, eu também peguei ele e fiz ele bater, um estrangulamento. Então, assim, guilhotina de frente, né? Peguei na guilhotina, aí fiz o negão bater. Foi a primeira derrota do Zulu, não foi isso? Foi.